Vamos orar pelos espectadores. Se o Filho de Deus perdoa você, você está liberto de qualquer acusação. Você está liberto. Você está liberto de toda acusação. Toda vergonha. Qualquer meio. Qualquer forma que tenha sido usada para conectar a você. Seja desconectado em nome de Jesus. 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 Qualquer aflição. Seja curado em nome de Jesus. Fracasso nos negócios. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Qualquer injustiça. Aqui está a justiça. Qualquer injustiça. Aqui está a justiça. Problema conjugal. Fracasso nos negócios. Fracasso nos negócios. Quando Jesus diz sim. Ninguém pode dizer não. Aqui está a liberdade em nome de Jesus. Aqui está a cura em nome de Jesus. Espectadores. Agora somos libertos. Peça a Deus. Para te ajudar. Peça a Deus. Para abrir um caminho. Onde não há caminho. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus diz sim. Ninguém pode dizer não. 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 Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Creia. Você foi liberto. Você foi liberto. Você foi liberto. Você foi liberto. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor.